Eu sei que não é para alimentar os animais selvagens, mas eu botei ali ração de cachorro, tá vendo ali? Aqui, 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 eu vou dar um zoom. Aí o passarinho tá vendo, aquele ali é um magpie, ele é da família dos corvos, ele é um pássaro bem inteligente. Saber dele, assim, ele é inteligente não porque tá pegando ração do cachorro ali no chão, mas porque ele sabe, é um dos poucos pássaros que ele reconhece o espelho. Ele sabe que geralmente eu boto ração ali, ali onde ele tá. Tá escondendo a comida, sei lá, parece que tá escondendo a comida. Ele pega, joga no chão, engoliu. Aí ele não fica paradinho assim, pra ver se... ele é inteligente. Ele não fica parado esperando ser atacado, não. Ele pega e sai, pega e sai. Os bentivis também fazem isso. Os bentivis tentam quebrar, ficam batendo na parede até quebrar, porque é muito grande pro bico deles. Mas esse não, esse é grande, então tudo desce e faça. Ele tá procurando pra ver se tá seguro, tá engolindo. Tá até gordinho ele. Não sei se é por só as pernas. Ele vai procurar, porque eu sempre boto ali em cima. Ele vai procurar ali em cima, naquele banquinho ali. Dessa vez eu botei no chão, ele tá estranhando que tá no chão. Olha ali embaixo também. Ele deve ter escondido alguma coisa ali embaixo, porque o cachorro também fica flarejando ali. Ou será que ele tá escondendo a ração ali embaixo, eu não sei. Bora ver. Bota na boca e engoleu. Aí vocês podem dizer, não, ele deve tá guardando pra o filhote. Não. Nessa época do ano, que não tem o que fazer como eu, fiquei observando, eles não copulam. O que é copular? Não tem relação sexual. É porque, eu não sei. Mas é porque, eles só copulam no... Quando a primavera tá chegando. E aí, colocam o ovo e ficam tomando conta do ninho. Ali, olha aí. Eu sei que esse daí deve ter sido da ninhada daqui. Que aqui, é um ninho. Agora, eu não sei se é ninho deles ou é ninho do Robin. O Robin já foi embora porque... É... O Robin é o pássaro da mesma cor. Que veste a cor das pernas do Robin. É a mesma cor do Robin, amigo do Batman. Aquele laranja no peito. E aquele marrom meio esverdeado. Se vocês olharem na internet, vão entender. Eu não tenho foto de Robin aqui, então, eu não posso nem mostrar pra vocês. É da Magpie. Olha, vem outra agora. Aqui, ela tá com uma escondidinha. Olha, chegou outra. Aí, vai disputar a comida. Que tem dois. Eu não sei se é casal. Porque... Tem gente, tem veterinário, sei lá o que, vendedor de pássaro. Que diz assim, não dá pra saber o sexo dos... dos... pássaros sem o exame de genética. Mentira. Mentira. Tem como saber. Alguns pássaros, eles têm a cor. Um macho é uma cor e a fêmea é outra. Geralmente, a cor mais chamativa é no macho. Que ele tem que atrair a fêmea. Ele tem que chamar... Não é como os seres humanos, que as fêmeas se arrumam tanto pra atrair macho. É o contrário. No mundo animal, quem tá todo arrumado é o macho. Que ele tem que conquistar a fêmea. pra... Que é o meu nome? Perpetuar a família dele. Não vou pra lá agora. Vou pra lá. Tá ali. Mega e pãe. Chegou mais pra comer também. Quem viu aquele ali comendo, 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 aí chegou outro pra comer. Ninguém chamou. Eles que perceberam. Entendeu? Aquela história de que... Só o urubu é que chama outros urubus pra comer. Esse daí, não. Esse come só mesmo. Aí, vai chegando devagar. Aquela ali é mais nova. Aquela ali é mais nova do que esse de baixo. Pode ver pelo tamanho. Você pode dizer, não. Pode ser porque o outro é fêmea. Pode ser também. Não sei. Pode ser, olha. Que aquele ali tem um colorido no rabinho. Mas aquele que parece ser mais novo tá esperando ele terminar de pegar pra pegar também. Cada um tá esperando a hierarquia. Ah, minha filha, pegue logo. Então, é isso. É, observando os animais. Quem tiver interesse. Olha que não tem. Ah! Eu já criei o galinha e peru, essas coisas assim. Oxe, enterrou. Enterrou a comida. Viu? Metendo o bico ali no chão pra enterrar a comida. Aquela pequenininha. É inteligente. Correu pra pegar outro. Entendeu? Vai começar antes do resto de voltar. Tá vendo? Então... Este vídeo tá muito comprido. Então... Tem uma coisa... Dentro do ânus, ou cloaca, que não é ânus. Na cloaca tem o pênis do macho. Quando não tem o pênis, você sabe que é fêmea. Então, tem como saber, sim. Só que o vendedor não vai deixar você olhar. Ok? Depois eu desenho como é que você vê qual é o macho e qual é a fêmea. O macho tem uma coisa como se fosse uma... Uma protuberância virada pra dentro que depois ele coloca pra fora na hora de copular. E a fêmea não. A fêmea não sai nada dentro. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijo e fiquemos com Deus. Se esse assunto não for interessante pra você. Mas, olha, o interessante é o pássaro solto. Não é você... Eu tô falando sobre a sexagem dos bichos, quem é fêmea e qual é macho, mas não tô dizendo pra você comprar, não, viu? Só estou falando que quem gosta de comprar animal resgatado pra saber qual é o macho e qual é a fêmea é desse jeito. O problema é que quando você comprar animal resgatado você vai botar numa gaiola. É isso. Beijo e fiquemos com Deus. Hoje está a menos 19. E a temperatura e a sensação também. E aí e aWhat E a segunda e azek E aí e a outra